Música Muito bem, já estamos de volta dando sequência, continuidade pela TV Imagem de Caetano Agora para falar da segunda divisão do Brasileirão Pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Vitória é outro time que está numa situação ridícula, ruim Esse elenco do Vitória, futebol limitado, jogou contra o São Bento em casa Fez 1x0 e acabou cedendo o empate e a virada para 3x1 para a equipe do São Bento Se a equipe do Vitória não melhorar esse futebol É uma equipe candidata séria à terceira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol É um time sério ADC, candidato sério ADC para a terceira divisão Série C Que é o Campeonato Brasileiro Com esse elenco que está aí Se o atual presidente Paulo Carneiro não investir no elenco Não fazer algumas contratações melhores das que foram contratadas Até aqui dos jogadores que foram contratados É candidato sério ADC para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro Futebol limitado, futebol pequeno Contratações de jogadores desconhecidos Paulo Carneiro tem que tomar uma providência urgentemente O técnico já mandou embora, foi mandado embora o técnico E aí a situação do Vitória não é boa Ao lado do seu torcedor, jogando em casa, fez 1x0 e cedeu o empate E a virada para 3x1 para a equipe do São Bento Lamentável a situação da equipe rubro-negra no futebol da Bahia Vamos falar agora sobre o Campeonato Baiano 2ª Divisão Confira comigo aí Campeonato Baiano 2ª Divisão Doce Mel na primeira partida jogou contra o Olímpia O resultado do jogo O Olímpia de virada venceu Doce Mel pelo placar de 2x1 Faltando agora o outro confronto Para sabermos quem vai subir aí Para o Campeonato de Elite Que é o Campeonato Baiano de Futebol E a 2ª Divisão O Olímpia venceu de virada 2x1 Doce Mel E aí temos o outro jogo Para definição quem sobe Para a disputa do Campeonato Baiano de Futebol da 1ª Divisão Vamos falar agora sobre também O futebol amador da região Campeonato Infantil e Juvenil Campeonato Infantil e Juvenil No quilombo Jatobá Povoado de Cansanção, Bahia Nós tivemos Aruelha 2 Jatobá 0 Aí no Infantil e Juvenil Para você Falando agora sobre o Quijinguense Quijinguense tivemos aí Jogos do final de semana Confira os placares Os resultados Maceté 1 Fênix também 1 Nova Geração 1 União Luverdense 0 Adestru 2 Terra Branca também 2 Fechando aí os resultados dos jogos Grêmio 1 Anaconda 0 Resultados aí dos jogos para você Do Campeonato Quijinguense Edição 2019 Campeonato que é tradição Aí na região de Quijing Na região Cisaleira Vamos falar agora sobre A ganhadora Que foi uma mulher Que ganhou a chuteira A disputa foi bastante acirrada É e em quarto lugar A gente traz para você já de antemão Negão da Amanda Saia Ele ficou em quarto lugar Como o que apontou mais Negão da Amanda Saia Quarto lugar O terceiro lugar Ficou Antônio Santana Como o terceiro colocado O segundo lugar Segundo colocado Como queira Taís Ribeiro Foi a segunda colocada aí Taís Ribeiro Em primeiro lugar Alice Costa Alice Costa Uma mulher Ela foi a primeira colocada E nós queremos aqui Agradecer as pessoas Queremos parabenizar Todas as pessoas Que participaram Tá certo? Mas Que pontuou mais Aquela que pontuou mais Foi quem ganhou Que foi a Alice Costa Tá certo? Alice Costa Parabéns Você foi contemplada Foi a ganhadora Por ter vários comentários a mais E vários compartilhamentos também Pela TV Imagem de Caetano A próxima promoção Tá chegando aí A gente lembra A você que vamos ter Mais uma promoção E você pode continuar Comentando e compartilhando Compartilhando Tá certo? A próxima promoção Vai ser a seguinte A ganhadora Ou ganhador É Dessa próxima promoção Vai levar aí A camisa Do time Adestru Contemplado Se for uma mulher Contemplada E a segunda colocada Ou a segunda colocada Vai levar um relógio Digital Um relógio digital Pra o segundo colocado No caso se for homem Ou a segunda colocada No caso se for mulher Esse é o detalhe Nós vamos finalizar aqui A nossa edição de hoje Agradecendo sempre a você Que acompanha aí A TV Imagem de Caetano Vamos falar aqui Falando direto Pra você que é Desportista do Aqui dos estúdios Da redação Da TV Imagem de Caetano Jota Neto Jota Neto E a TV Imagem de Caetano Põe a a TV Imagem de Caetano E a TV Imagem de Caetano Jota Neto Põe a TV Imagem de Caetano